Um garoto e um herói. Palma, palma, não, priamos cânico. O sucesso que nunca sai de moda. Isso, 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 isso. Eles estão de volta. Sigo meus irmãos? Ai. Chapolin. Garçom. E Chaves. Que bom que está aqui. A partir do próximo sábado. Eu não estava com a minha sucia. Aqui no SBT. Eu não estava com a minha sucia.